Mais de 100 alunos das entidades assistenciais de Piuí, a Promip, Siana Eva, Lar São Francisco e Abrindo Caminhos, participaram de gincana e atividades comemorativas ao mês das crianças. O evento ocorreu no sábado, 28 de outubro, no Campo do Atlético e foi promovido pelos demolês da loja maçônica Fraternidade Piuiense com o apoio do Interact e Rotaract do Rotary Club de Piuí. O mestre conselheiro dos demolês de Piuí, Marcos Vinícius, a presidente do Rotaract, Maressa Nara Gonçalves Moreira e a presidente do Interact, Laura Melo Pereira, comentaram sobre a homenagem às crianças. Hoje, dia 28 de outubro, sábado, a gente está realizando a gincana das crianças. A gente junta diversos projetos aqui de Piuí. Lá a Promip, Siana Eva, e Abrindo Caminhos e Reconstruindo Vila. Hoje a gente está com uma média de 100 anos. Por volta disso. Está dando muito certo, as crianças estão divertindo muito. E, para o decorrer, acho que elas vão ficar realmente felizes. É sempre muito gratificante. Vejo que os crianças estão indo embora muito felizes. Eu queria agradecer também a todos os colaboradores que ajudaram a gente com doações. Também foi muito importante a gente conseguir dar lanche para eles. Para ficar muito felizes e cansados. E aproveitando os colaboradores, eu queria ressaltar o apoio que a gente teve do Ciclobe, da Prefeitura, de diversas outras pessoas que ajudaram a gente. Tanto da parte da comida, quanto da parte das generações para as crianças, quanto da parte do evento que até o pessoal lá dentro que ajudaram a gente. Mas é isso. Vai dar tudo certo e as crianças vão sair realmente felizes daqui. Após a realização da gincana, as crianças participaram de uma confraternização. Então...